Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeo pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Blight. É o seguinte família, tô fazendo esse vídeo porque eu amo esse killer e ele pra mim é o terceiro melhor killer e eu vou provar pra vocês que ele é, tá bom? Trouxe duas partidas excepcionais com ele, presença de mapa incrível, chases incríveis, então esse killer é um pacote completo, cês vão ver como joga com ele e o quão maravilhoso esse killer é, o quão destruidor é ele nas partidas, se liga nisso aqui mano. Toca com essa build, certo? Que a buildzinha que eu decidi trazer aí, é uma build muito forte, funciona bem demais nele, não é acho que a mais forte, tem como botar essa build mais forte ainda, mas essa build é maravilhosa de usar e deu certo demais. Essa build consiste no... O que mais interessa pra gente nessa build são esses dois prakes aí, certo? Esses dois do meio, basicamente o tinkerer e o pop. O tinkerer quando o gerador chega em 70% me notifica na tela, eu sei que o gerador tá quase acabando e eu fico sem o raio de terror, então eu chego lá sem os caras saberem e ainda sei que o gerador tá acabando. E o pop pra combar com o tinkerer, basicamente quando eu engancho um survival, eu tenho 45 segundos pra chutar qualquer gerador, quando eu chuto esse gerador ele tem um regresso instantâneo de 25%. Então, basicamente, esses dois prakes aí são o foco desse vídeo, o pop eu não usei no início, eu usei o Enduring, na primeira partida eu usei o Enduring, porque aquele perk diminuiu o stand-up pilot, porém depois eu botei o pop pra trarradar mais ainda e o resultado foi insano, mano. E estamos com esse addon aqui, o iridescente Blight Tag, tá bom? Esse addon é maravilhoso. Basicamente, quando eu vou dar o último dash, porque eu tenho 5 dash no total, quando eu vou dar no último dash, o cara cai num hit só, independente, ele sempre vai cair num hit só, não tem nada. Se eu for hitar o cara no último dash, ele vai cair em um hit e esse addon, mano, é muito subestimado, eu nunca vi ninguém usando esse addon e esse addon é destruidor, vocês vão ver o quão incrível ele é e meu celular caiu no chão aqui, tamo junto. É, pras partidas eu usei o anel, tá bom? Aqui é o outro addon roxo, que até acabou aqui, já nem tem mais ele pra mostrar, mas basicamente, quando eu acerto um hit insonável com o meu poder, o médio desceque volta pra 5, então eu já posso usar o poder logo depois de novo, não preciso esperar o poder recarregar. E esse addon também é insano, combou muito bem com esse addon rosa que eu acabei de explicar. E meu Deus, essas partidas estão incríveis, vocês vão gostar muito, mano. Bora pras partidas! Ok, bora lá, bora lá, velho, já vamos aqui, ó, já vamos aqui, ó, lau, vamos usar esse gelador aqui já, já vi o cara ali, mas eu acho que vou pra cá porque tem gente nesse gelador aqui e... Ai, aqui deslizou, droga, bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá com essa delícia desse killer. Beleza, eu vou fingir que não vi ela, vou voltar pra cá agora, na real ela nem tinha me visto, então aqui ela vai tomar o hit, por mais que ela tenha um sprint burst, ela vai tomar o hit. Será que a gente já consegue fazer esse bagulho nesse cara aqui, mano? Não, ele só droppou, quis nem saber, queria tentar pegar já o quinto bagulho nesse David. Será que a gente consegue? Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa, conseguimos de primeira, velho, eu nunca usei esse addon na minha vida. É a primeira vez que eu uso no Blight esse addon e já conseguimos, mano. Mas pra cara aí, esse addon é perigoso, velho, olha isso, o cara já caiu, dane-se, olha isso. Vambora, família, vambora. Já uso o poderzão pra cá, beleza. Eu vi rastro pra lá naquela no início da partida, então pode ser que tenha alguém pra cá? Não. Deixa eu botar os dois fones, né, porque com esse fone aqui eu não me ouço, mano. Tá pra chegar meu novo headset. Bom, toma. Acabei de perceber que ninguém perguntou nada, né. Vambora. O cara correu pra cá, tá, eu posso pegar... Ah, não consegui pegar a colisão. Se eu tivesse conseguido pegar a colisão ali, esse cara tava morto, velho. Fiquei que eu paro lá e volto aqui no bambuzo, beleza, ele vai ser obrigado a dropar a pallet. Nice, já consegui uma pallet da check em dois segundos. Eu arrisquei muito usando o poder ali agora, na verdade. Vamos ver pra onde ele foi? Tá, já vi pra onde ele foi. O tinker ativou ali até mais. Ok, já conseguimos aqui a down desse cara. Deixa eu fazer o gerador lá mesmo. Aqui a gente já consegue mais um gancho, então acho que vale a pena do que... Ir lá tentar ir no tinker e tal. Acho que a gente só... Tá suave, tá suave. Vai. Vambora. E a Lau aqui, beleza. Vamos tentar correr lá, então. É, ele vai acabar, obviamente. Eu falei isso, ele vai acabar, mas a gente tenta pegar a teaser com o cara. É, não consegui. Mileral aqui é complicado pro Blight, viu, mano. Complicadinho pro Blight jogar no Mileral. Não é ruim, mas é complicado. Bom, ok. Ninguém pra cá. Eu vou usar o poder então pra cá e vou... Voltar lá naquele gancho porque eles vão estar sovando com... É, não vou chegar aqui, não. Eles vão estar sovando com certeza o cara, tá ligado? Aqui, ó. Já tô indo lá, inclusive, a Laura aí. Ahn... Vamos ativar aqui? Beleza. Ahn... Dá a volta por aqui. Toma, amiguinha. Beleza. Eu queria usar a quinta stack nela, mas não tem problema, minha vida. Beleza. Ativa aqui, ativa aqui, ativa aqui. Curva. Vambora. Vambora. É isso. É uma delícia jogar com esse killer. É uma delícia, mano. Vambora. Vou provar pra vocês que ele é o terceiro melhor. Aqui não dá pra falar que ele é melhor que a Nurse nem o Splish, né? É muito possível falar isso. Mas ele é o terceiro melhor, mano. Esse killer é maravilhoso. Bom, beleza. Ahn... Cara, o jogo travou, vocês viram? 3.080 Rock Streaks, hein, mano? Ahn... É. Pelo visto ninguém pra lá. Eu vou patrulhar o Jim's então agora com o meu poder mesmo. Opa, já achamos, inclusive. Aqui. 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 Ah, eu tentei fazer o bagulho pra pegar ela numa só, mas não deu. Droga. Vamos quebrar aqui então, só tranquilo. Beleza. Suaveira. Chegou pra lá e volta aqui. Beleza. Conseguimos retizão nela aqui. Nice. Ahn... Tá. Já vi pra onde ela correu. Vou usar o poder pra cá. Vou virar aqui. Ah, não. Ela voltou. Ela jogou bem. Ela... Ela voltou. Ficou naquele looping lá mesmo. Bom, vamos voltar no tirador aqui então. A gente pode desistir daquela chase. Quando a chase vai ser um pouco demorada, já desiste suave. Então, vambora. Nice. Perfeito. Conseguimos aqui. Tinkerer é muito bom. Esse perk é uma delícia. Me dá informações privilegiadas. Só dar a volta por aqui. Derruba ele sem nenhum problema, mano. É. Vamos voltar e vamos chutar esse tirador aqui já. Ok, né? Tem que chutar essa pema. Vambora. Nice. Ahn... Já tô ativando outro Tinkerer ali. Eu não sei se eu vou lá... É, eu vou lá, mano. Eu vou lá, velho. Eu vou pegar esse gancho aqui. Aqui a gente vai conseguir. E lá, ó. Vambora. Se ela tivesse machucada, ela ia cair. Porque eu peguei ela no último dash. Então, ela cairia. Bom, nice. A partida tá bem complicadinha, velho. Por mais que faltam quatro genes ainda. Tem dois que estão quase acabando. Então, a gente tá... Numa situação complicada. O Bop me ajudaria aqui. Talvez no lugar do Enduring. Acho que seria uma melhor. Talvez na próxima partida eu faça isso. O Bop, o Bop. É porque eu não uso perks que eu... Bons, tá ligado? Eu uso perks que eu gosto de usar, tá ligado? Porém, às vezes pode ser burrice fazer isso. Vamos tentar voltar naquele cara. Não, eles já curaram. Eles vão acabar o Gen, se pá. Ah, eu queria muito achar o cara que curou ele. Pera, ele ficou aqui? Meu Deus, ele acha que eu não vi. Nossa, ativou mais um Tinker. Você tá louco, mano. Será que eu chego lá? Não, acho que agora eu vou pegar esse cara mesmo, viu? Dane-se aquele Tinker, pra ser sincero. Vamos só pegar ele, não tem problema. A gente consegue buscar, mano. Porque senão vão curar esse cara e vão acabar esse Gen aqui. Então, whatever. Eu ia tomar Gen de qualquer forma. Eu vou tomar mais um Gerador lá. Que tá quase acabando lá. Mas se bem que a mina tá no Basement ainda. Isso é interessantíssimo. Interessantíssimo. Será que eu pego o cara que tá aqui? Nossa, se eu tivesse batido nesse cara aqui... Se eu tivesse batido nesse mano aqui, ele ia cair numa só. Ia ser lindo, mas ok. Não deu pra pegar ele, só ela. Aqui é só a gente pegar esse Pixel aqui. E aqui ele cai também. Vambora. Partida dominadíssima. Por mais que os Geradores estão indo muito rápido. O Blythe tem esse poder. Toma o Gerador. Porém, né? É o Blythe. O terceiro melhor. Não tem como. Não tem como, velho. Vambora. Vou botar o 2 no Basement. Mas se bem que ela pode ter... Decisive, né? Então, não sei. Então, não sei. Ela tem Decisive. Se ela desceu aqui, é porque ela quer que eu pegue pra usar o Desse. Exatamente. Não tem problema nenhum ela fazer isso. Bati nele, ok. Não era a intenção bater nele. Mas aqui, de qualquer forma, eu vou pegar ela. Tem muito o que ela fazer aqui, não a respeito. Tem muito o que fazer, não, amiguinha. Vambora. Só pegar ela, velho. Beleza. Eu não sei se ela morre no gancho. Na verdade, eu acho que ela morre sim. Vou ser sincero. Não. É a segunda. Calculei errado. Tudo bem. Eu ia falar isso agora. Eles vão tentar acabar aquele gem lá, mano. Ih, pior que... Gancho, gancho, gancho. Obrigado. Uh, aqui não dá, velho. Era impossível. Aqui era impossível da curva, mano. Ué, pra onde ela foi? Caramba, ela já tá lá. Menina rápida, mano. Menina rápida. Ágil. Tá, eu já sei pra onde ela foi. Ela foi por aqui. Tá. Beleza. Já salvaram o cara ali do gancho. Eu tô com muito gancho na partida. Só falta aqui o mesmo. Nossa senhora. Ela mandou bem. Achei que ela fosse voltar a cair no meu base, talvez. Mas não. Eu quero é muito pegá-la aqui numa endgame. É, vou ter que quebrar. What? 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 O que aconteceu, velho? Não entendi nada, velho. Eu dei o hit. Ele não deu o hit. Ele continuou correndo. Mas ok. Eu acho que eu pego ela aqui. Ela vai pular de novo? Não. Ela jogou muito bem aqui, velho. Tô jogando bem essa Laurie, mano. Não posso dar mole aqui, não, velho. Não posso dar nem um pouco mole, mano. Eu não sei se era uma boa pegar a Chase com essa mina. Porque ela... Acho que nem pro gancho ela foi, se bobear. Não, não, não. Ela foi pro gancho sim. Vai ser a segunda dela. Porém, mano. Eu tinha que matar alguém agora. Tirar alguém da partida nesse momento, mano. E ela não sai da partida, velho. Isso aqui tá muito perigoso, mano. Até se travou o jogo, mano. Isso aqui tá muito perigoso, velho. Mas não tem ninguém naquele gym ali. Por mais que eu tôia bem avançado. Se eu achar alguém agora aqui, uma pessoa que morra. Acabou a partida pros caras. Tá ligado? Eu tenho um trigém aqui. Eu tenho que proteger esse trigém com a minha vida. O jogo tá travando, velho. Não sei porquê, mas ok. Deve ser a nova TT que tá alguma coisa bugada. Enfim. Eu vou dar um chute nesse gerador aqui. Beleza. Tenho que proteger ao máximo os meus genes, velho. Eu tenho que ficar dando uma olhadinha pra cá. Já salvaram ela, beleza? Era isso que eu queria. Toma. Beleza, vou bater nele. É, eu ia tentar usar o bagulho do addon, mas não deu certo. Beleza, conseguimos a addon dele. É importantíssima, porém eu não vou pegar ele. Eu vou voltar aqui no gen, porque ela vai querer acabar o gen. Você quer ver? Toma. Perfeito, mano. Vambora, vambora. Não vai acabar nada não, filha. Nice pra caralho. Agora esse cara já morre. Ela também... Opa, eu posso dar mole. Inclusive, vamos dar um mole, então? Dar aquele morizão de bobeira? No porra do sol? Pra thumb, vambora? É, é. Lindeza, velho. Eu nunca mais usei mole com ele. Nem lembrava como é que era. Que doideira. Aí vai ele dar um porradão. Maneiraço, maneiraço. Bom, já curaram a mina. Eles vão querer acabar o gen. Não vamos dar esse mole. Se eu conseguir uma... Achar alguém agora, eu derrubo no hit só. Droga, eu buguei o Blight. Isso sim. Vou pular aqui. Toma. Eu tô com o bambuso. A gente pode pular. É, não vou pegar ela aqui. Só rushei o hit pra rushar mesmo. Pra ela misturar eu voltar mais rápido. Beleza. Ok, consegui pegá-la aqui. Ela pulou não sei como a janela, mas ok. Vamos voar aqui nesse girador agora. Nossa, isso foi muito quase. Isso foi muito quase, véi. E ele ia cair no hit só. Nossa senhora, foi quase pra caralho, véi. Ele vai reto? Vai. Eu vou pegar chase nele, mano. Vambora. E aí? E aí? Toma. Perfeito, véi. Perfeito, mano. Vambora, família. Ele também já tomou a mori. Vamos dar um mori nele. E aí, cara. Eles vão acabar o gen lá. Eita, cara. O jogo travou de novo. Vamos dar um mori. Eles vão acabar o gen, mas não tem problema. Falta dois genes, tá ligado? De qualquer forma, vão ser duas kills aqui já. Nossa, que estratégia perfeita esse que eu fiz, mano. Pra derrubar ele num hit só. Perfeito demais, véi. Vambora, vambora. Nem sei qual gen eles estão acabando. Mas eu acho que é aquele lá do cano, né? Que tava quase acabando essa pemba. Ué, cadê? Achei que ia tá pra cá, mano. Ok. Caramba, agora eu não sei. Eu tinha ativado o meu tinker, né? Mas pelo visto não era esse gen então, mano. Ok, vamos pular aqui então. E vamos voar naquele gen lá daquele cara. Porque eles podem tá lá. E aqui não dava tempo de acertar o gerador, pode crer. Bom. Liga aqui então. Vamos lá naqueles caras, véi. Vambora, vambora. Tentar dar um chute em gerador. Hum, a Laura tá aqui. Perfeito, mano. Nem esperava que ela fosse estar aqui, pra ser sincero, mano. Bom, ela tem um looping muito, muito, muito forte aqui. Marcau no mindgame que ela não podia ter caído. Não podia ter caído nesse mindgame, véi. Toma, toma essa curva aí, miguinha. Vambora. E ela já toma o Morizão também. Nice pra caralho, véi. Eu dei dois ganchos em cada um. Eu sou uma lenda. Só essa Kate, que ela é mó stealth. Nem vi essa mina na partida direito. Só dei um. Ah, na verdade eu vi sim. Deixa quieto, mano. Eu enganchei ela duas vezes também. Pode crer. Ela foi a mina lá do basement que usou o DS em mim. Bom, agora o bagulho é achar hatch, né? Vambora. Agora tem muito o que fazer, não. Agora é questão de sorte mesmo. Olha o David morto aqui. Pobre David. Pobre do David. Ó. Pera, eu ouvi a hatch. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. É que o meu jogo tá muito baixo aqui no meu hatch hatch pra poder me ouvir, mano. Nice, velho. Agora é só patrulhar a porta. Vambora. Estão perto? É, mais ou menos perto, né? Vamos tentar patrulhar essa perma então. Vambora. Até achar ela, velho. Achei um spot perfeito, ó. Só fica olhando daqui pra lá. Hehe. Ela abriu a hatch, família. Meu Deus, ninguém merece. Ninguém merece. Nossa, ela tinha chave, velho. GG ou carata. O cara que deu GG não é o que tinha chave, não. Então eu vou dar GG. Ah, ridículo, mano. Na moral, behavior. Tá na hora. Tá na hora já, né? Caralho, outro Calduin, mano. Vambora. Caralho, estraguei a tradição de ficar calado no início. Ok, bora lá. Nossa, travou de novo. Bora lá, velho. Ô, por que o jogo tá travando, família? Eu tô ficando bolado, filho. Caraca, buguei o Vlight, mano. Vambora, vai. Ai, nossa, mano. Eu ia derrubar ela numa só, velho. Eu ia pegar essa mina, mano. Porque eu já ia dar o hit ali direto. Porque eu sabia que ela ia estar naquele lado, mano. Só que ao invés de dar o hit, eu bati, mano. Não acredito, velho. Mano, eu vou fazer uma coisa. Quer ver? Se liga. Ah, não sei se vai dar muito certo agora, pra ser sincero. É. Eu ia pegar o último dash pra dar o dash nessa Nancy aí. Só que ela correu. Ela não conseguiu mais. Se ela tivesse ficado parada naquele lugar ali, que eu vi que ela tinha ficado, era GG, tá ligado, mano? Então, vambora. Eu vou pular aqui com o Bambuzo. Vou ligar o dash pra cá. Ai, mano. O meu bagulho bugou, velho. Não acredito. Ela deu dead hard. Eu fui só desbugar o poder, mano. Beleza. O Blast tá um pouquinho bugado. Às vezes, tu não consegue usar o poder dele. Ele veio com esse bug nessa TT. Bem triste, mas é a vida, né? Fazer o quê? É a vida, mano. Vambora. Enganchar ela aqui. Beleza. É, explodiram gente pra cá, se não me engano. Tem gente lá. O Corvo voou. Vambora. Eu consegui fazer duas vezes aquilo de derrubar num só na outra partida. Foi nóis pra caralho. Nossa, é isso. É isso. Cai numa só, filha. Vambora. Será que eu consigo fazer um double? Ai, não. Nossa, que droga, velho. Eu não consegui. Imagina se eu consigo fazer duas vezes seguidas. Lau, lau. Derrubar num só duas vezes seguida. Isso é incrível de lindo. Bom, ok. É. Vou enganchar ela aqui mesmo, então. Nice. E os caras salvaram o cara lá no final. Eu acho que eles vão estar se curando, se pá, mano. E a Clétis talvez estivesse aqui por perto ali. Deixa ela salvar, então. Eu acho que eu vi um Corvo voando pra cá. Então eu vou vir nesse gerador aqui. Não sei se eu tô errado. Eu ia fazer isso aqui, ó. Aquela hora, tá vendo? Eu ia derrubar ela insta. Seria incrível, mano. Mas ok, é a vida. É. Eu acho que eles vão estar... Caramba, achei que eles iam estar nesse gerador aqui fazendo, mas eles só se curaram e vazaram pra algum lugar estranho. Então eles provavelmente vão estar lá fazendo esse gen aqui. Exatamente. Que salvou na cara do gen, né? Ela caiu. Ela caiu. Vambora, vambora. E os caras já estão aqui no tinkera desse gen. Eu não sou bobo. Ih, eu acho que eu vou... Ah, não, véi. Não deu colisão. Nossa, eu quase saquei o mouse pra fora da mesa tentando virar aqui, mano. Não deu colisão. Eu ia matar essa Mag, velho. Eu ia matar ela, velho. Eu não acredito. Vamos voltar nessa Claudete, então, que eles vão estar curando já. A Bia. Ah, não. Eu fiquei na dúvida se eu ia na Nia ou se eu ia na Claudete, mano. Acabou que eu errei a Nia. Beleza. Aqui a gente derruba ela sem problema. A Mag vai acabar o gen. Não vai ter muito o que eu fazer, não, pra ser sincero, véi. Vou enganchá-la e tentar ir lá com o Pop. Porque eu botei Pop nessa partida. Nem cheguei a falar isso pra vocês, né? Eu tirei o Endone e botei o Pop, como eu tinha dito na última partida aí. Eu ia fazer isso. Ai, droga. Tá, ok. Aqui não tinha como dar colisão. Às vezes é bugado. Bom, conseguimos o Pop nesse gen aqui. Perfeito demais. Pop é surreal de bom. Já ativamos outro Tinker lá. Se tá maluco, eu fingi que eu vou lá. Ela vai pular de volta? Não. Vou pular pra cá, então. Eles vão acabar aquele gen. Não tem muito o que eu fazer, não, velho. Beleza. Conseguimos o T-Zone nela. Ela não quis dropar esse bagulho. Ela vai pagar pelos atos dela. Ou não. Vai não, vai não, vai não, vai não. O Jango Jin é muito forte contra o Blight. A não ser que ela desse mole aqui mesmo. Hum, não. Acho que ela foi reto, né? Ela pulou e foi reto pra check. É o que eu faria também. Por isso que eu imaginei que ela fosse fazer isso. Bom, ok. A gente pode pegar a T-Z com ela sem problemas. O gerador aqui tá voltando pra caralho. Aqui tem outra Jango Jin. Deram, pegaram a RNG boa esses caras, viu, mano? Pegaram a RNGzinho bom. Mas ok. Imaginei que ela fosse só da correr reto. Porque ela não sabia a minha localização. Daí deu bom de pegar ela. É... A gente já vai pegar outro pop aqui. Vamos enganchar ela já. A gente já vai ter o pop. É... Mas eu acho que não vai ter mais nenhum gen avançadão não. Não lembro agora se aquele gen lá do canto vai tá avançado ou não. Vamos ver isso agora. Vamos diretão. Foi. Ah, ela deu o Dead Hard, droga. Bendito o Dead Hard, velho. Hum, a Cláudia tava aqui ainda, hein? Beleza. Vamos conseguir o hitzão nela. A gente vai dar um pop nesse gerador aqui agora. Sem problema nenhum. Vambora. Popzão. Já que a gente não vai dar mais pop nenhum mesmo. Porque a gente vai pegar a Chase agora. E provavelmente vamos derrubar. É, cara arrogante, né, velho? Ok. Vamos atrás dela. Ai, cara. Não deu colisão ali. Mas tá safe. Ela vai dar o Dead Hard? Nossa, ela mandou bem, velho. Eu achei que ela fosse dar o Dead Hard. Daí eu tentei dar o hitzão diretão pra pegar o Dead Hard dela. Sabia que ela ia pular, nice. Que ela cai. Não usou o Dead Hard, ok. Eu vou atrás dessa Nancy pra pegar uma pressãozinha de mapa. Beleza, conseguimos derrubar ela, nice. E eu vou pegar aquela Dash então. Eu acho que eles vão ter voltado... Hum... Vou pegar. Acho que não tem ninguém aqui, não. Tem, mas não chega a tempo. Tá safe. Beleza. Achei que eles vão estar naquele Gen ali. Que tava bem avançado, né, velho? Eu vou deixar essa Nancy aqui e vou dar... Ah, não. Já vi. Já vi que o Gen tá chutado ainda. Vamos voltar o Gen inteiro quase. Você tá maluco, velho. Beleza. Só pegar essa mina. Ela não morre no gancho. Inclusive, eu acho que pode ser que seja a primeira dela. Mas não tenho certeza. Salvar aqui. Vou botar no mesmo gancho. Isso é muito bom botar no mesmo gancho. Que eu já posso pegar Matisse logo agora, tá ligado? Vambora. Hum, ela dropou. Pode crer. Jogou bem ela aqui. Ela jogou no safe, né, velho? Porque ela ia acabar caindo. Bom, vamos pegar a Chase com ela, então. Liga o poderzão. Ai, carai, mano. Não deu. Odeio quando o Blight faz isso. É a parede de sabão, velho. Não vai. Ok, liga aqui. Aqui a gente vai conseguir pegar ela provavelmente. Hum, na real não. Porque tá muito fechado. Ela só dropou o safezão também. Ok. É, não vale mais a pena ficar nela. Vamos só sair. Não tem problema. Conseguimos já muita palhete boa com essa Nia. Dropou. Essa Joguji dropou aquela palhete boa. E vamos no Tinkerer agora que, né, o jogo nos deu essa information. Mas não vai dar tempo de eu dar o pop, então. Eu nem vou dar o pop. Eu vou tentar a pegada. Depois eu dou o pop, tá ligado? Beleza. Perfeito, mano. É, vamos enganchar ela. Ela não morre no gancho, tá? Mega. Eu acho... Tem alguém que eu não enganchei ainda. Eu acho que tem. Não tenho certeza agora. Mas vamos enganchar ela aqui. Vamos ver se é ela que eu não enganchei. É exatamente ela. Perfeito. E agora eu vou dar um pop nesse gen aqui. Se bem que aquele lá pode estar avançado. Não, a gente voltou ele inteiro. Tá. Então vamos dar um pop aqui mesmo. Pop? Olha como é que o pop é diferente na partida. Tipo, o Tinkerer não. Achei que teria sido o Tinkerer, mas não. Hum, ok. Eu vou... Eu vou junto com o Blight, assim, pra tela. Assim, ó. Eu vou aqui, ó. Mas dá bom, dá bom. O que importa é que dá bom. Fala tu, velho. Ok, aquele gerador tá avançadinho. Hum, aquele ali tá com o Tinkerer. Perfeito. Vamos lá, então, no Tinkerer, filho. Que nós não é bobo nem nada. E se essa Klau Klau tivesse curada, ela ia cair de qualquer forma. Beleza. Conseguimos já dar um Dessania. A Klau Klau já morre. Nossa, ativaram outro Tinkerer. Porém, acho que naquele Tinkerer eu não chego, mano. Muito difícil. Eu vou enganchar ela. Não vou dar um Mori. Eu tô com um Mori até ainda. Mas não vou dar um Mori porque eu preciso do meu Pop pra tentar dar naquele Gen lá. Mas não vai dar tempo. Não, o Pop me notifica quando o gerador tá em 70%. Não é possível que eles não vão fazer 30% do Gen nesse curto período de tempo. É, fizeram. Ok, aqui não dá pra chegar nela mesmo. Ativou outro Tinkerer lá, mas agora tanto faz. Tem dois caras mortos já, então, whatever, agora. Agora é só brincar com esses caras mesmo. Voltou, amiguinha? Caramba, ela foi retar. Será que a gente pega ela com o bagulho? Vamos ver. Dois Três Não, não vai dar certo isso. Ai, droga. Nossa! Pena que eu não tava no último. Seria incrível. Seria lindo se tivesse no último, velho. Tudo bom, amiguinha? Dead hard, pode crer. Dead hard é bom contra o Blight, porém, às vezes dá pra counterar. É que eu bati muito cedo. Se eu tivesse batido um pouco mais tarde, dava. Caralho, caralho, caralho! Oh, que isso, que isso? A mina tá de hack, velho. A mina tá de hack, mano. Ela usou o hack ali, velho. Cês viram, mano? Ah, como é que eu vou jogar contra a hack, né, velho? Não dá, mano. Mano, não tá. É a parede de sabão. Ele não dá colisão. Não tem o que fazer, velho. Eu vou fligar pra lá? Aí eu pulo aqui no bagulho, ó. Ela vai ser obrigada a dropar essa pallet. Pemba, viu? Pemba, viu? Tô sem andeiro. Esqueci disso. Porque às vezes eu obrigo o cara a me stunar, tá ligado? Mas é só quando eu tô com andeiro, né? Senão não é pra stunar, não. Nossa! Toma esse aí, então. Vai chorar. Vai falar. Lagado, lagado. Tô nem aí, velho. Tô nem aí. Ih, eu vou dar more nela. Não, vou? Ah, agora eu posso dar more. Não preciso mais do pop, não. Pop já serviu muito bem. Nice pra caralho. Esse more dele. Bota no peito, bota na bochecha. Lau. Caralho, more dele é maneiro, velho. Eu gosto do more dele, mas eu prefiro do One. Olha a hatch aqui do meu lado, velho. Tadinha da mina. Deu muito azar, Maggie. Deu muito azar, mano. Deu azar pra caralho, coitado. Esse addon rosa, mano. Ele é bom, mas ele é difícil de usar. Vocês viram que eu... Opa. É, eu tinha que ter conseguido o hit ali pra poder derrubá-lo no maçol com esse addon. Mas ok, GG... Travou. GGzão. Blight é o terceiro melhor que ele é. E vocês viram que ele é, não tem incontestável. Mentira, cada um tem sua opinião. Ah, na minha opinião, ele é o terceiro melhor que ele é sim. Ele é muito bom. Ele é bom na chase. Ele é bom em patrulhamento de mapa. De presença de mapa. Ele é bom em tudo que precisa ser bom. Esse killer é incrível, mano. Blight isola de bobeirola. É, é... Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Fechou, mano? Blightzinho aí. Tá aí o placar. Dá muito ponto esse killer. Só vamos. Killer lindo, eu recomendo. Eu... É... Tem vídeo no meu canal ensinando direitinho a como jogar com ele. É... Tá no vídeo dos três melhores killers para comprar de killers mais fortes. Então tá lá ensinando a jogar com o Blight. E ele é maravilhoso, velho. Então é isso, fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. It's been a while since I could hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm lost Now I know I can't wait